Música Boa tarde gente, tudo bem? Estamos aqui novamente com Entre Pais e Filhos. Hoje nós vamos falar de um tema que eu tenho um carinho imenso. As mamães quando voltam para trabalhar estão amamentando. Você ficou de licença de maternidade, grudada no seu bebê e agora você vai voltar a trabalhar. E aí, como fica a amamentação dos nossos pequenos? Muitas mães acabam introduzindo a mamadeira e acabam deixando de amamentar. Pois hoje nós vamos contar uma novidade para vocês de um lugar maravilhoso aqui em Guarulhos. Não, vocês não estão sonhando. É verdade. Tem um espaço maravilhoso aqui em Guarulhos que as mães podem continuar amamentando mesmo depois de voltar a trabalhar. Estamos recebendo hoje os profissionais do Colégio Arueira, que é um colégio maravilhoso aqui de Guarulhos. Sejam bem-vindos. Obrigada, Marcia. Muito feliz de estar recebendo vocês aqui, porque a amamentação é um tema tão importante nos dias de hoje. E assim nós sabemos da dificuldade que é continuar a amamentação e voltar para o mercado de trabalho. E na Arueira vocês têm um trabalho voltado que incentiva a amamentação das mães. Isso. A mãe que tem interesse em continuar a amamentação, ela encontra na nossa escola um apoio. Que legal. Porque a gente sabe que existe uma carência desse apoio, como você colocou. A gente que é mãe sabe muito bem. O coração fica apertado. Isso. A gente sabe da necessidade do aleitamento continuado. Se até dois anos, ótimo. E se a mãe que quiser mais, ela encontra na Arueira um apoio. Ela falou em aleitamento. Ele já se pronunciou. O João está aqui, gente, para mostrar para vocês esse trabalho. Como é maravilhoso o trabalho da Arueira. E como é feito esse trabalho com vocês? A gente tem toda uma orientação que é passada para a mãe. Desde o início. Desde a visita, na verdade. A gente passa para a mãe como vai ser feito esse acompanhamento com o bebê. Então, a gente ensina como é feita a retirada do leite. Depois, como vai ser ministrado. Como ele deve ser armazenado. Depois, como ele vai ser ministrado pelas profissionais na Arueira. A gente tem toda essa organização passada para as mães. Para que elas tenham domínio da prática. E se sintam seguras para realizar essa passagem. Que é um momento de passagem. O nenê mamava só no peito. E agora ele passa a mamar o leite, mas de outra maneira. Aí, vocês ensinam todo o processo para a mãe. Vocês ensinam como retirar o leite. Como armazenar. Tudo isso é passado para as mães. Isso. Desde a retirada até o armazenamento. O transporte. Chegada na escola. Depois, a gente explica como é que é feito o aquecimento lá. Que legal. E depois, como que ele vai ser ministrado. Acho que o João vai... O João vai dar uma voltinha, gente. Daqui a pouco ele volta junto com o Enzo. Daqui a pouco ele volta. Ele não gostou. Ele quer dar uma passeada. E aí, por exemplo, o Enzo, no meu caso. O Enzo não pegou chupeta. Ele não pegou bico de mamadeira. Nem bico de silicone, gente. O Enzo pegou o Lucas, que é o meu filho mais velho. Ele já foi mais fácil. Ele pegou mamadeira, mas aí ele deixou de mamar com sete meses. E eu fiquei arrasada, né? Quando ele deixou de mamar. Agora, lá vocês dão no copinho, né? Que eu dei uma pesquisada no copinho. Isso. A gente brinca que o Enzo é um nenê característico do pró-amamentação. Ai, graças a Deus. É uma criança arueira, sim. Na veia. O que acontece? A gente dá no copinho, leite administrado no copinho. Para não ocorrer a chamada confusão de bico. Ah, sim. Porque muitos bebês, quando têm acesso ao leite pela mamadeira, o acesso é facilitado. Ele não precisa fazer todo o movimento e força que ele faria no seio. Sim. Então, o que acontece? Depois ele rejeita o seio. Sim. Então, na tentativa de manter esse aleitamento prolongado, que é o que dá, inclusive, saúde, garante, garante a saúde dos bebês por mais tempo, a gente ministra no copinho. Então, as nossas educadoras são formadas, elas são orientadas a como fazer essa administração do leite. E aí, os nossos profissionais sabem lidar com isso. Então, é o que eu te falei. A gente ensina a mãe a retirar, a transportar, porque tem tudo certinho. Vai com o nome da criança, o nome do nenê. É muito delicado. E disso depende a saúde do bebê, né? A arueira pensa no bebê e na criança pequena, na sua integralidade, no seu todo. E a alimentação, no caso do bebê até seis meses, o aleitamento materno, né? Para quem está amamentando, ele compõe essa integralidade da criança, né? Então, uma criança que tem, que mama e o leite é levado e é ministrado, ela está na sua potência ali. Ela tem toda a sua potência de desenvolvimento conservado, vamos pensar assim. Então, ele está pleno para se desenvolver no restante. Desenvolvimento motor, cognitivo, emocional. É diferente, né? A criança amamentada no peito, exclusivamente. Porque assim, né, gente? As pessoas falam muito, o incentivo para a amamentação, embora nós sabemos que é bem melhor amamentar, mas assim, o incentivo, principalmente da família, né, Lu? É muito, é muito pouco, né? A família sempre fala, ai, dá uma madeira, que ele vai dormir a noite inteira. Tem sempre aquela pessoa que opina para que a gente, né? O incentivo a não amamentação, infelizmente, é muito grande. E nas escolinhas, vocês, o diferencial de vocês é assim, é um sonho, né? Porque assim, você poder continuar amamentando depois que você volta a trabalhar é assim, é o melhor para a criança, né? Que não vai sentir tanto essa falta da mãe, né? Que vocês fazem todo um trabalho também, né, de acolhimento, né, com o bebê, né? Na Arueira, a criança é vista na sua individualidade. É claro que a escola, ela é um ambiente coletivo. Sim. Mas a gente entende que cada criança tem a sua individualidade. Inclusive, os processos de adaptação, eles são muito pensados individualmente. Então, assim, por isso que a gente não garante para amanhã, você vai vir deixar seu filho uma hora, aí, no outro dia, você vai deixar duas horas, como muitas escolas fazem. É, a maioria. Não, lá não. Depende. Às vezes, a criança lida melhor com esse processo, com essa passagem, e às vezes não. Então, a gente avalia isso. Se a mãe vai ter que subir e participar do processo, se a mãe vai só poder deixar uma hora, no outro dia, duas. Tem criança que vem e o processo de adaptação é fantástico de um dia para o outro. Olha! E ela já está tranquila, ela se ambientou. Então, assim, a gente pensa na criança individualmente. Essa questão do aleitamento, ela vem para assegurar que essa individualidade e essa qualidade sejam mantidas. A Aroeira pensou nisso por conta disso. Quando a gente pensa, o que eu falei para você, o desenvolvimento dos quatro meses aos cinco anos e onze, é da criança no seu integral. Então, a alimentação, o leite, é tudo visando garantir a harmonia para que ela tenha uma primeiríssima infância garantida com saúde e para se desenvolver em todos os aspectos de maneira com qualidade. Sim. E, assim, a mãe, no momento que ela vai até o colégio, vocês mostram tudo para a mãe, né? E as profissionais, porque, assim, para trabalhar com criança, tem que gostar. Para trabalhar com bebê, tem que amar, né? Eu falo porque é muito importante que a profissional goste do que está fazendo e tenha todo o preparo, né? Então, vocês têm todo um cuidado na hora de selecionar essa profissional para estar fazendo todo esse trabalho, né? O processo de seletivo de vocês é bem rigoroso, nesse sentido. É bem rigoroso. Na Aruera, nós somos um grupo de mestres e doutores. Então, a gente participa... É uma banca que faz esse processo seletivo, né? E, dentro desse processo seletivo, a gente avalia os nossos... Ver se a pessoa está dentro dos nossos princípios. Ah, que bacana. Então, a gente tem quatro princípios básicos, que é a motricidade livre da criança. Será que ela vai ser respeitada? A autonomia no fazer, né? A gente tem que ter esse respeito. A segurança física da criança, a segurança afetiva da criança e a criança com uma visão positiva de si mesma. Então, a gente faz entrevistas que busquem verificar se o profissional vai atender a essas necessidades que são baseadas nos nossos princípios, das crianças em si. Então, a gente parte desde... Até o administrativo participa das nossas entrevistas, o corpo pedagógico. Que legal. Então, tem um processo de entrevista, tem processo escrito e a gente avalia. Mas, a gente dá formação... Nós temos uma pedagogia própria. Então, a gente tem uma formação que é dada pelo nosso quadro de profissionais, né? Os nossos professores, nós damos curso para as nossas educadoras. E elas são avaliadas continuamente. Então, não é só entrevista e pronto. Ah, vocês dão continuidade. Tem todo o trabalho de continuar a formação do professor. Exatamente. Formação, avaliação, o passo a passo. E a gente vai, com isso, acompanhando os desenvolvimentos das crianças. Ai, que bacana. Ai, olha, gente, que coisa boa. Você saber que o seu bem mais precioso, né? Que o seu filho está tão bem observado, está tão bem cuidado, né? Como é importante, né? Porque, assim, a educação é o maior bem que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? É uma coisa que ninguém nunca vai tirar deles, né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado na hora de escolher os responsáveis pelos nossos filhos. As pessoas que vão estar cuidando deles, né? E, assim, a amamentação, gente, é fundamental. Agora, nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho, nós voltamos para continuar esse papo que está uma delícia. Daqui a pouquinho, nós voltamos com Entre Pais e Filhos. Continue com a gente. O Colégio Êxitos, com 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e outros. O Êxitos se uniu a Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade em ensino que você pode confiar. Estamos de volta, gente, aqui com Entre Pais e Filhos. Esse tema tão caro para nós mamães que amamentamos, né? Agora, nós vamos conhecer, a Lu vai falar um pouquinho, sobre o espaço da orueira. Que também, gente, não é sonho, igual eu falei para vocês, é realidade. É um espaço maravilhoso, que as crianças têm contato com a natureza, né? E agora nós vamos conhecer um pouquinho, ela vai falar um pouquinho desse espaço e das profissionais que atendem aos bebês, né, Lu? A gente precisava de um espaço que desse conta da nossa proposta pedagógica. Como eu falei, a gente criou uma pedagogia baseada em princípios e a gente tem um tripé, né, que é de inspiração. E a gente precisava de um espaço que desse conta. Então, a gente tem um quintal com muitas árvores frutíferas. Olha que legal. Que tem espaço com gramado, que tem banco de areia, que tem um lago, que tem terra, que tem cimento, tem área com cimento. A gente tem uma variedade de texturas muito grandes. A gente tem uma horta educativa, que as crianças participam da produção para entender processo. Elas plantam, elas colhem, elas... Olha que bacana. Isso, no projeto de culinária, elas criam hábitos saudáveis, né? Como eu te falei, a gente vê a criança na sua totalidade e a alimentação passa por isso. E, através da alimentação, a gente tem um ambiente provocativo que convida as mais diferentes pesquisas. E a gente sabe que as crianças nessa faixa etária, né, elas necessitam de ambientes e de tempo com profissionais preparados. Que sejam preparados para que elas possam pesquisar, para que elas... Tem que ter disponibilidade para que elas possam explorar e, assim, se desenvolver ao seu máximo, no seu máximo, né? Ai, que bacana. Quantos profissionais vocês contam para cada grupo de crianças? A sala de vocês atende o número pequeno de crianças? A gente trabalha com o número restrito de crianças, né? No berçário, por volta de cinco, por educadora. Sim. A gente sempre tem, como eu falei, a equipe pedagógica avaliando. Por quê? Porque a gente separa os grupos de acordo com os interesses e habilidades. Então, os ambientes... A gente tem ambientes que são preparados, as nossas educadoras têm formação para preparar ambientes que sejam provocativos. Então, eu falei do espaço externo, né, que é do quintal, que tem as árvores furtíferas, uma grande variedade de texturas. Mas, internamente, na nossa casa, né, na nossa escola, é uma casa toda terra, com um piso todo em madeira. A gente tem implementos que são os brinquedos de madeira, que é tudo... que vai nesse sentido da variedade de texturas para a criança poder ter esse espaço de exploração. Então, os nossos profissionais têm formação para preparar esses ambientes internos também, de acordo a caminhar para essas provocações. Elas trabalham com espécies de sessões, nas quais os bebês são convidados, por meio do ambiente, a pesquisarem e a desenvolverem as habilidades que eles têm acessíveis a eles. Então, por exemplo, um bebê que não anda, um bebê que não senta, a gente não põe para sentar. O bebê, ele vai desenvolver esse movimento, o movimento primeiro de rolagem, depois de arraste, depois de engatinhar, até sentar. Isso é muito bem respeitado dentro do ambiente. Então, a educadora tem que saber, por exemplo, que tipos de materiais, que tipos de ambiente ela cria para que ele tenha esse movimento, por exemplo, de rolagem potencializado. Ah, sim. Percebe? A partir de quantos meses as crianças vão até vocês? A partir de quatro meses. Quatro meses. Isso. Então, a gente é um berçário bem diferente. A gente não tem adaptação de, por exemplo, piso almofadado, não, na aroeira, não. Porque a gente entende, baseado nos estudos de Amy Pickler, que é uma pediatra húngara, que teve o Instituto LOXI, que foi um centro de pesquisa referência em bebês. E eles comprovaram a importância da estabilidade para o bebê. Então, um bebê que é criado num ambiente verdadeiro, o piso é estável. É estável. Então, ele sabe que é estável. E ele vai desenvolver os movimentos de acordo com aquela estabilidade. Se você coloca uma criança num ambiente que é, por exemplo, almofadado, ela tende a ter dificuldade de desenvolver equilíbrio, por exemplo. Então, os nossos bebês, a gente registra, a gente documenta os nossos bebês. Eles fazem, por exemplo, medição de profundidade. Eles vão descer degrau, eles medem com o braço, depois eles jogam a cintura, descem com a perna. Eles fazem tudo isso desenvolvendo a pesquisa corporal deles. Aí, depois, eles vão desenvolvendo a apropriação do espaço. O que faz toda a diferença, né? Toda a diferença. São bebês que caem mais. A Picler constatou isso. Caem menos, perdão. São bebês que não caem, praticamente. Porque eles têm um domínio corporal fantástico. E depois, um domínio espacial. Então, é diferente daquela criança que é colocada em tudo almofadado. E aí, ela tem a impressão de quê? Que o mundo é almofadado e seguro. Então, ela cai mais, ela se machuca. Faz toda a diferença. Gente, nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho, nós voltamos com Entre Pais e Filhos. Continue com a gente! Bolateria, Seródio, pulos, caseiros e personalizados. Avenida de Zivinópolis, 466. Telefone 4964-5940. Choupana, choperi, churrascaria. 39 anos de tradição. Rua Força Pública, 345. Telefone 2440-3430. Johnny Hudson, burgueria artesanal. Rua Felizarda de Andrade, 68. Telefone 4386-4722. A Farte Joias, as mais belas joias. A Farte Joias, telefone 95196-4643. Ponto Cachos, churrascaria e choperia. Tradição em servir bem. Avenida Paulo Facine, 1337. Telefone 2461-3001. Imobiliária Imóvel Clube. Onde tudo vai dar certo. Rua Eduardo 521. Flor da Montanha. Telefone 244007-93. Clau Rufino Boutique. Avenida Papa João, 23. Telefone 2229-0291. Dharma Treinamentos. Superando limites. Telefone 98480-3840. Bom, gente, aqui como vocês estão vendo, né? Nós vamos no terceiro bloco. Olha que especial. Estamos as duas amamentando. Esse momento mágico, né? Como vocês estão vendo, ambas amamentando. O Enzo e o João estão aqui com a gente. Eles pediram para mamar, né? E a gente está aqui para mostrar para vocês também como a amamentação, né? É um momento mágico possível. E que todas vocês que, de repente, podem estar passando por alguma dificuldade na amamentação, que é possível. E é possível voltar ao mercado de trabalho amamentando, né? Com certeza. E existem profissionais que garantem esse auxílio, né? E nós, da Arueira, somos alguns deles, né? Poucos, né? Dos poucos que auxiliam, né? É verdade. Em Guarulhos, a gente foi uma empresa pioneira nessa questão da amamentação, né? Mas a gente sabe que é uma necessidade. E a gente incentiva as mães. Sejam fortes. Isso é possível. Isso garante saúde para os filhos de vocês, para os bebês, né? E garante que eles possam ter uma infância realmente com uma qualidade que a gente pode auxiliar nessa qualidade, né? As mães podem, né? E assim, faz toda a diferença, viu, gente? O vínculo com a criança, o desenvolvimento da criança, a fala da criança. A amamentação, ela realmente, ela ajuda tudo isso. Fora, mãe, que você não tem que andar com aquela bolsa, com milhões de mamadeiras, chupetas, né? A amamentação auxilia em tudo isso, né? Viu, Lu? E lá vocês também fazem a introdução alimentar? Fazemos. A introdução começa com... A gente segue a orientação dos pediatras. Normalmente, após os seis meses, começa com a frutinha, né? A criança que vai só num período, a fruta que a mãe deu no período da manhã, a gente repete à tarde, para ver a questão da alergia, né? Porque a criança pode desenvolver, então, a mesma frutinha. Após os sete meses, a gente começa com o almoço, janta. Mas tudo sempre, nunca batido, liquidificado a comida. Sempre amassada. Sempre cozinhada. Cada legume é cozinhado separadamente. Por quê? Porque cada legume tem um sabor e precisa ser, permanecer essa diferenciação. De textura, de gosto. Então, é como eu te falei, a gente precisa valorizar. Porque se a criança está tendo essas experimentações, que são novidades até, então, a gente precisa permitir que ela tenha da melhor forma possível. Sim. Então, a gente... A comida é sempre amassadinha. Ah, porque estimula também na hora de mastigação. Então, isso vai facilitar mais para frente a fala. Vai facilitar. Tudo é muito bem pensado, né? Exatamente. A questão das texturas, né? Das próprias texturas dos alimentos, que são diferentes. Então, não é só o sabor, né? Você tem textura, você tem o fortalecimento do maxilar, que já foi ocasionado pela amamentação, né? É isso. E, assim, vocês atendem crianças dos quatro meses até qual idade? Até cinco anos e onze meses. Até cinco anos. Então, é até o pré, né? O pré-3, né? Isso, seria. Agora não tem mais o pré-3, né? Aqui no ensino tradicional, seria. Ah, o de vocês... É, não. A gente trabalha com outras nomenclaturas. Seria o nosso infantil, né? Ah, sim. É porque a gente entende que a escola de educação infantil, ela não trabalha para a criança ser. Então, ela não é uma pré-escola. Ai, que legal. A criança já é. Não é o tradicional, né? É aquela coisa que faz a criança pensar e que a criança aprende de uma maneira legal. Exatamente. Ela já desenvolve teorias e nós damos voz para as teorias que elas desenvolvem. E a gente potencializa o que vem delas. Bem Paulo Freire. É, também temos inspiração em Paulo Freire. Muito bacana. Viu, Lu? Você quer passar, assim, os contatos? Quem quiser conhecer o espaço de vocês? Como que a pessoa deve fazer para procurar vocês? Quem tiver interesse, venham nos visitar. Vocês vão gostar muito do espaço. Venham conhecer mais sobre os detalhes da nossa proposta. O nosso telefone é 2806-9999. É só agendar uma visita. Sim. João está aqui, querendo. Lá, gente, não tem essa coisa de você ter horário para visitar, né, Lu? Vocês atendem, né? É. Normalmente, a gente agenda visita. Mas, caso o pai não tenha disponibilidade ou esteja passando, a gente está lá para atender. E aí, pode visitar também a nossa página do Face, que é Berkara Arueira. Sim. E lá você vai ter um pouco das nossas experiências com as crianças, né? Dos nossos trabalhos, que são experiências delas. E a gente coloca bem para as pessoas saberem qual é a nossa proposta. Está bem claro, assim, no Face. Sim. E a gente tem o site também, que é www.educareweira.com. Ah, viu, gente? Que bacana. Quanta coisa boa que nós trouxemos para vocês hoje. Então, gente, visitem. Lá você tem integral também, né? Temos integral. A gente funciona a escola das 7 às 7. Ah, então, está vendo, gente? Que maravilha. E assim, é visitem. Eu quero agradecer imensamente à Arueira por ter cedido os profissionais, a Lu, para estar aqui com a gente. Vocês viram, ela veio com o bebê, veio amamentando. E assim, eu quero agradecer imensamente. Foi maravilhosa a nossa entrevista. Foi diferente de todas as outras, para vocês verem realmente a realidade. E visitem o Espaço da Arueira, que vocês não vão se arrepender. Agradeço imensamente a audiência de vocês. E até o próximo Entre Pais e Filhos. Agradeço imensamente a audiência da Arueira, que vocês não vão se arrepender.